Bom dia trailerados, mais um dia que se inicia e hoje temos notícias extraordinárias Estamos aqui com o Geraldo que foi vítima de um furto no camping Essa madrugada Conta Geraldo, o que aconteceu? Roubaram a minha cueca para fazer pano de prato Roubaram a cueca O cueca e um par de tênis Roubaram a cueca Os cachorros Aqui tem os cachorros, tem os pastores alemães Vocês viram aí no vídeo anterior Os pastores tomando banho, brincando de manhã cedo Eles são super bonzinhos, super tranquilos, bem carinhosos Acho que de madrugada na farra eles cataram a cueca do Geraldo E é isso aí, assim que começamos mais um dia Com o grupo do Clube Irmãos da Estrada Hoje nós vamos para o refúgio dos vikings Localizados nos meliantes Quem pegou a cueca? Foi você que pegou a cueca? Foi você que pegou a cueca? Foi, foi, foi Tem cara de ser eles, ó Tem cara de ser eles Ou você, ou foi você que pegou a cueca? Ou foi você que pegou a cueca? E aí Geraldo, já sei o que nós vamos te dar de presente de Natal Presente de vovó Minha cueca estava lavada Foi um presente Hoje é dia de passeio no retiro dos vikings, como eu estava falando É um lugar cheio de trilha De cachoeira Vamos andar o dia inteiro Vamos ver quem vai ter coragem de entrar na água O Geraldo disse que vai entrar na água Vamos ver, vamos ver Se as meninas vão entrar na água Aqui é a camper da Sônia Aqui é a Fernanda Nós estamos saindo Você vai levar o lanche para tomar na trilha? Está saindo já? Não tem amanhã, não entra não Bora gente Fala oi aí meninas Bora Vamos lá Encontrar os vikings É bem que poder ter uns vikings Nós estamos afim de encontrar os vikings Eu e a Fernanda aqui Nós somos as avulsas As avulsas As avulsas É isso aí gente, cheguemos Dá uma meia horinha nessa estrada de terra Chegamos no refúgio viking Isso aqui é de um dinamarquês Um senhor dinamarquês que comprou Para preservar E faz E é claro, cobra 15 reais para a pessoa Que aqui em termos de capitório é quase de graça E aí tem um mar enorme Para conhecer várias, várias, várias Cachoeiras E aí vocês vêm com a gente Vamos passear hoje O viking do refúgio Tem até uma história aqui Herod Blattand Bluetooth Bluetooth? Ah, dente azul 960 anos depois de Cristo Cara, que gelo hein Você vai mesmo entrar naquela água? Tá bom solo Ué, esse solo esquenta nada Esquenta Não, não, não Isso é para quem tem as manhas Vai, vai indo que eu já vou mergulhar Vai, vai, vai Ah, tem que ter a manha A gente olha o lugar Olha os peixinhos Tchau 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 Vou nem falar nada Vou nem falar nada Só vou mostrar Olha a cor dessa água A temperatura está polar A temperatura está polar É nóis, peróis Tchau Então pessoal, essa aqui é a Cachoeira da Sereia Ela é uma cachoeirinha pequena Com um lago maravilhoso Mas ela continua E dá num cânion Lindo, lindo, lindo A gente vai ver ele em cima E depois nós vamos ver ele lá de baixo Lindo, lindo Se você vier a Capitólio Se você vier a Capitólio Venha para o recanto viking aqui É muito legal É um dos locais menos badalados Custa 15 reais por pessoa E assim, é muito show de bola Natureza, sossegado Pouca gente Bem legal Recomendo Tchau 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 Tchau